RCP Notícias São 13 horas em Cabo Verde, seja bem-vindo ao Jornal da Tarde. Boa tarde, a plataforma sindical Unir e Resgatar a ONTCCS está satisfeita com a sentença do Tribunal da Praia, que considerou nula a reunião do Conselho Nacional da ONTCCS, realizada em novembro de 2021. Eliseu Tavares diz que aguarda serenamente o recurso que a atual secretária-geral Joaquina Almeida interpôs junto do Tribunal de Relação de Sotavento, considerando que o desfecho deste processo vai ser determinante para a vida da maior central sindical do país e dos trabalhadores cabo-verdeanos. É uma notícia a qual vamos voltar dentro de momentos. Para já, vamos falar da inauguração da Casa do Pescador em Terrafal de São Nicolau. Os pescadores do Terrafal de São Nicolau já têm uma casa nova para ajudar na faina. A Casa de Apoio à Pesca custou perto de 12 mil contos e foram pagas pelo Ministério do Mar. No entanto, as pessoas ligadas ao setor da pesca na cidade de Terrafal procuraram a Rádio de Cabo Verde para denunciar o descaso da idilidade terrafalense do governo. Segundo realça o Rony Brito, os pescadores e peixeiras estão indignados porque não foram convidados para presenciar a inauguração da Casa do Pescador. O Conselho de Terrafal de São Nicolau ganhou duas infraestruturas importantes que terá grande impacto no desenvolvimento do sector pesqueiro. Esses dois projetos foram inaugurados na tarde de ontem pelo primeiro-ministro Ulisses Correio Silva e pelo ministro do Mar Abrão Vicente e contou também com a presença de vários representantes das instituições públicas e privadas cedeadas na ilha e no município. Já em relação às pessoas ligadas ao sector pesqueiro, não foram convidadas para presenciar a inauguração desses dois projetos. É o caso dos pescadores, peixeiras e armadores de pesca que ficaram indignados e revoltados por ficarem excluídas da atividade. A RCV ouviu o pescador Clarimundo Cosmo, que falou em representação das pessoas ligadas à pesca. Afirma que a classe está esquecida pelas identidades locais e governamentais. Este pescador avançou ainda que nem a Associação dos Pescadores, que tomou posse recentemente, não foi convidado. Ele é uma coisa muito maior. Já que tinha a Associação ali na Santa Iglau, a Associação de Cagarras, muito chamou-se de abençoar o próprio presidente da Associação de Cagarras para participar nos convites para falar alguma coisa sobre daquela casa de pescador. Aquela casa de pescador normalmente está lá para os colírios, os colírios de Santa Iglau, ou os jênios de Santa Iglau. Já que ele é feito para o pescador, muito chamou-se quem de abençoar era a Associação de Pescadores. E onde eles vão da Associação de Pescadores? A RCV tentou junto à idealidade tarrafalense, através do Pelouro da Pesca, para pronunciar sobre esta denúncia feita por estas pessoas, ligadas ao sector pesqueiro no Conselho de Tarrafal de Santa Iglau, mas sem sucesso, o que prometemos nos próximos serviços informativos, trazer a reação da autarquia. Pescadores do Tarrafal de São Nicolau, indignados por não terem sido convidados para a inauguração da Casa do Pescador. Continuamos a falar de inaugurações. Os jovens da localidade de Galinheiro, interior norte de São Filipe, receberam da autarquia a placa desportiva modernizada. Segundo os moradores da zona, este ano o verão será diferente, pois vão ter a oportunidade de realizar vários intercâmbios desportivos. O investimento na placa desportiva rondou cerca de 4 mil contos. Anabela Varela. Iluminação de LED para atividades noturnas, casas de banho construídas de raiz, pintura e vedação. A placa desportiva, que já estava em obras desde o mandato anterior, foi agora entregue aos jovens locais após introdução de melhorias. Ao todo, a Câmara investiu cerca de 4 mil contos. Os jovens de Galinheiro, localidade ao norte do município de São Filipe, poderão agora organizar várias atividades desportivas e não só, e adiantam que o verão de 2024 será muito mais animado. Sim, parece diferente, com mais convívio na Galinheiro, está a medo de se pera, mas já eventualmente contribui para que a estraga mais, tem que ir. Por aproveitar através desse trabalho que não se fazia ali, para não aproveitar, tenta fazer de uma forma diferente, que está por fazer um bom proveito dele. A obra inaugurada, na verdade, até já estava pronta há alguns meses, mas aguardava a conclusão do troço de estrada que vai até a infraestrutura, pois antes de chegar até ali era um bocado complicado e, para piorar, as chuvas do ano passado deixaram estragos ainda maiores. No Ias Silva, presidente da Câmara de São Filipe, fez questão de ressaltar o cumprimento dos compromissos assumidos com a juventude e lembrou que, entre construções de raiz e reabilitações, já lá vão cerca de 15 placas desportivas. Nós é uma Câmara que tem dado atenção a áreas de desporto. É claro que ainda tem coisas que não têm grandes em termos de desporto. É débito ocorrer mais para o final do ano e início do próximo ano, nomeadamente estar 5 de julho, pavilhão. Mas, em termos de placas desportivas, não inaugura campanas de baixo semana passada. Hoje, no Salina Galinheiro, inaugura essa remodelação dessa placa desportiva. E, próximo semana, dia 6, no Tassana, Cabeça Monte. E, depois, dia 3 e 14, no Tassana, Jardim Batente, com uma placa também construída totalmente de raiz. E, logo a seguir, no Tassana, zona de Monte Largo, ainda não fica com mais 12 placas para concluir até o final de mandato que é Nhuco e, aliás, mais 13, Nhuco, Belchese e Corral do Otom. Silva adiantou que a Câmara vai ainda dar uma atenção à placa de Ribeira Filipe e outras zonas. Quanto à de Galinheiro, a ideia é, no futuro, introduzir melhorias no piso à semelhança da placa de Campanas de Baixo, cujo piso é de polipropileno master. Faltamos, então, à notícia da abertura deste jornal. A plataforma sindical Unir e Resgatar a ONTCCS está satisfeita com a sentença do Tribunal da Praia, que considerou nula a reunião do Conselho Nacional da ONTCCS, realizada em novembro de 2021. Eliseu Tavares diz que aguarda serenamente o recurso que a atual secretária-geral, Joaquim Almeida, interpôs junto do Tribunal de Relação de Sotavente, considerando que o desfecho deste processo vai ser determinante para a vida da maior central sindical do país. José António dos Reis. A plataforma, que congrega 11 sindicatos pertencentes à União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde Central Sindical, pede a Joaquim Almeida recato em relação ao processo de pedido de impugnação da reunião do Conselho Nacional da ONTCCS de 2021, argumentando que o assunto ainda acorre os seus trâmites no Tribunal. No entanto, Eliseu Tavares, porta-voz da plataforma sindical, regozija-se com a decisão favorável do Tribunal da Praia, que deu razão à ação interposta pelos sindicatos pertencentes à plataforma. Esta sentença diz claramente que aquele congresso foi ilegal e nós continuamos a acreditar que aquele congresso foi ilegal, tanto é que eles não pronunciaram sobre isso, porque sabem perfeitamente que este processo é o processo que determina de facto a vida da ONTCCS e dos trabalhadores. Portanto, continuando com esta sentença, se for reconfirmada e nós estamos convictos na justiça que vai ser, portanto, o tal congresso não terá validade nenhuma. Para os membros da plataforma sindical, unir e resgatar à ONTCCS, a decisão definitiva sobre o famigerado processo de contestação da reunião do Conselho Nacional da ONTCCS de novembro de 2021 é determinante para a vida da central sindical. Esta sentença diz claramente que aquele congresso foi ilegal e nós continuamos a acreditar aquele congresso foi ilegal, tanto é que eles não pronunciaram sobre isso, porque sabem perfeitamente que este processo é o processo que determina de facto a vida da ONTCCS e dos trabalhadores. Portanto, continuando com esta sentença, se for reconfirmada e nós estamos convictos na justiça que vai ser, portanto, o tal congresso não terá validade nenhuma. Eliseu Tavares, coordenador da plataforma sindical Unir e Resgatar à ONTCCS, reitera um conjunto de ilegalidades, irregularidades e violação de estatutos daquela central sindical que ocorreram na reunião do Conselho Nacional da ONTCCS em novembro de 2021. Lembramos que esta sentença pode invalidar o congresso da ONTCCS realizado em março de 2022 e que reconduziu Joaquim Almeida no cargo de secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde. A Agência Francesa de Desenvolvimento vai abordar com o governo de Cabo Verde a possibilidade de retoma da cooperação que foi afetada pela Covid-19. Avança o diretor-geral dessa organização, que foi recebido hoje em audiência pelo Presidente da República, com quem perspectivou o reforço da cooperação entre Cabo Verde e a Agência Francesa em vários domínios, com destaque para a economia azul. José Maria Neves, na qualidade de Champions Africano para os Oceanos, é esperado no próximo ano na Cimeira dos Oceanos, que vai decorrer em França. Uma reportagem de Cândido Fortes. O diretor-geral da Agência Francesa de Desenvolvimento fez-se acompanhar na audiência da responsável do Departamento para a África, da subdiretora para o Departamento da África Ocidental, da organização que dirige. Foi um momento para Rémi Rioux abordar com o chefe de Estado o reforço da cooperação entre Cabo Verde e a Agência em várias áreas e para renovar o convite a José Maria Neves para, na qualidade de champion africano dos oceanos, participar na Grande Cimeira das Nações Unidas sobre esse setor no próximo ano. Passei em revista com o Presidente e faremos o mesmo com o Governo à tarde da nossa cooperação atual com o setor privado sobre a produção de eletricidade, talvez em relação ao setor da água e das energias renováveis. Claro que a grande questão foi a dos oceanos, da economia azul e da segurança marítima. Como sabem, será organizada em França no próximo ano, na Grande Cimeira dos Oceanos das Nações Unidas. E o Presidente José Maria Neves, como campeão africano dos oceanos, é esperado por nós para abordar esse assunto. Rémi Rioux revelou-se otimista quanto à possibilidade de retoma do papel mais ativo que a agência já teve como parceiro de desenvolvimento do país até alguns anos atrás e avançou que vai analisar o aumento da cooperação bilateral com o Governo, que segundo ele sofreu, entre outros, com os impactos da Covid-19 e da guerra entre Rússia e Ucrânia. As nossas relações diminuíram devido aos fortes impactos de um conjunto de crises sobre as finanças de Cabo Verde, com destaque para a Covid-19, a dívida aumentou em consequência e também como resultado da inflação causada pela guerra entre Ucrânia e Rússia. Foi preciso proteger a população com subsídios públicos. Tudo isso dificultou a possibilidade de concedermos empréstimos ao país, mas vou analisar a questão com o Governo e estou esperançoso que a situação tenha melhorado para voltarmos a aumentar a nossa cooperação. Durante a sua estadia de um dia em Cabo Verde, o diretor-geral da Agência Francesa de Desenvolvimento, Rémi Riu, tinha na sua agenda de trabalhos uma participação no primeiro Fórum Africano sobre Democracia a decorrer na Universidade de Cabo Verde com a organização da Fundação para a Inovação da Democracia, organização pan-africana sem fins lucrativos, cujo objetivo é contribuir para o surgimento de modelos de democracia inscritos na história, culturas e territórios africanos. A Praia da Laginha recebeu esta manhã competições paralímpicas organizadas pela Associação Regional do Desporto Adaptado. Um incentivo aos atletas que têm pela frente as provas nacionais referentes ao Campeonato de 2024, explica o dirigente da Associação, Carlos Araújo. O objetivo do regional é a preparação para atletas qualificarem para o Campeonato Nacional que tem de correr no mês de setembro na Ilha do Sal. Praticamente, participar mais ou menos, que guia, participar uns 50 atletas no regional, não fazer 3 quilômetros, 100 metros, 200 metros, natação, levantamento de peso, e remédio de peso, tem atletas que participarem da categoria visual, T11, T12, T3, e paralisia cerebral, espécie olímpica, participar, T45, T46, T47. Os resultados conseguidos hoje, diz o dirigente desportivo, demonstra o trabalho e a força de vontade dos atletas que estiveram a competir em atletismo, velocidade e natação. Cada ano, os atletas têm de evoluir. E, nos últimos tempos, os atletas têm de treino todo dia, têm de multivote para jogar na Campeonato Nacional com bom nível, boa forma. E atletas, tudo em forma. Isso, lá da espécie olímpica, visual, T46, T47, tudo está espetacular. Apesar dos vários ganhos, o ritmo da adesão de novos praticantes, sobretudo quando se fala de mulheres, tem sido a conta gotas, diz a campeã Edilene Oliveira. É uma questão de licença, quando o nosso lado também está debatido por acaso, mas, infelizmente, ainda, quando o atleta está competindo, eu vejo também a mensagem que eu digo na ex, na família, às vezes eu encontrei o obstáculo de família que eu permiti, atletas, pessoas com dificuldade visual para competir, então, às vezes, é um bocadinho complicado. Durante esta tarde, os atletas ainda vão competir em levantamento e lançamento de pesos. É um trabalho que tem a assinatura do José Pedro Santos. Hoje celebra-se a festa de São Pedro e São Paulo, na cidade de Santa Maria, Ilha do Sal. A festa tem conquistado a população. O Moisés Évora foi espreitar as celebrações de São Paulo. Boa noite. Sim, muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Deixe-me aqui sobrinhar que a zona de São Paulo, na cidade de Santa Maria, está engalanada e temos ainda pessoas aqui trabalhando, porque hoje é o dia do ponto alto da programação, um programa que tem sido cumprido nos últimos dias. Há três anos que a festa vai ganhando alguma dinâmica. Não tira-me hoje, Orlando Silva, que está como responsável da atividade. Orlando, muito boa tarde. Por que não poder adiantar sobre essa programação? Correja alguns dias, mas hoje é que é aquele ponto forte, não é? Sim, em primeiro lugar, boa tarde, Moisés. Boa tarde, Patrícia Capordiano. Dizia que nós temos atividade que tem sido decorrer já há um mês. Várias atividades, cariz religiosa, cariz cultural e desportivo. Hoje nós pontuamos na missa, concentração na frente do Jardim Municipal de Santa Maria, com destino a São Paulo, onde é que nós estamos a fazer festa de São Paulo, onde é que depois tem missa, a seguir um jantar para toda a gente, como está pedindo, gente de Santa Maria, de Espargos, Palmeira, Pedra de Lumpa, bem, porque é uma festa que tem sido de ganhar força, através de empenhamento da própria comunidade, e de civismo, através de nós festas, que de certeza vai ser grande. Não tem várias artistas nacionais, da Ilha de Sália não só, onde é que não estava a gostar de tudo gênero, estou de presente. Para dizer que, mas não tem de ocorrer, de modo mais a dizer, um programa grande, um desde a vertente social, onde é que nós, de recuperação de nós bairros, ali na fachada principal de nós festas. Enfim, se boiar embalizamento das ruas, até mesmo que se mata, não bem, festejar, porque tem sido de correr no civismo, a hoje é pontual, onde é que nós te pedimos tudo gênero para bem, depois de mim, se eu não tenho um jantar com o vivo para tudo gênero da Ilha de Sália. E nós te agradecer a Rádio Nacional, que tem sido nós companheiros de todo momento, na divulgação das nossas atividades, e que nós te esperamos que isto continue, como sempre, junto de São Paulo, porque o objetivo é cada dia mais trazer-se festa para frente. Quando nós te falamos de festa, é por, não só Grupo São Paulo, mas um grande engajamento da Câmara Municipal de Sália, e que nós te agradecer desde já, e muito obrigado a gente estar ali bem para a festa. Palavras, então, aqui em direto, de Orlando Silva, elemento da organização. A sua aponta, então, para que o que falta do dia de hoje, tenhamos uma pederada forte aqui na zona de São Paulo, na cidade de Santa Maria. Fica o convite para as pessoas chegarem, porque vamos ter muitas panelas, muita comida, então, para os munícipes da Ilha do Sália. Muito boa tarde. Em São Vicente, os santos apóstolos são festejados na Vila Piscatória de São Pedro. São dois dias de baile que terminam hoje, antes à tradicional missa e procissão. Arnaldo Borges. Para trás ficaram já atividades desportivas, com futebol, atletismo e esportes náuticos. Hoje cumpre-se a parte do programa destinado às atividades religiosas e culturais, com música ao vivo, como conta Luís Delegado, da Comissão Organizadora das Festividades de São Pedro. Festas de São Pedro na Vila de São Pedro, em São Vicente, pode participar ainda hoje e amanhã. Porque também é cultura. Falamos agora do lançamento do novo trabalho discográfico de Gabriela Mendes. Dez anos depois, a artista regressa ao mercado discográfico cabrediano com Coração de Mundo. O lançamento é hoje à noite, no pátio do CNAD, Centro Nacional de Artesanato e Design em São Vicente. Coração de Mundo é o quarto álbum de Gabriela Mendes. Foi produzido pela Mar e Ventos no âmbito do projeto Música Gera Cultura, Música Gera Economia. Gravar custa dinheiro, custa muito dinheiro. Ainda bem que existe a ProCultura, financia esse tipo de projetos e que permite aos artistas dar asas à sua arte. Eu já tinha gravado três álbuns e, de certa forma, necessitava também ter a certeza o caminho a seguir. Portanto, temos Morna, Coladeira, Galope, Batuque. Eu sempre vou à procura do que eu gosto de cantar e que eu posso cantar bem e acho que fizemos uma boa escolha. Está um disco com muita cor, muito sabor. Acredito que vai agradar. Coração de Mundo traz temas de Kim Alves, Amandio Cabral e Teófilo Chantre. O lançamento é Logo Mais no CNAD. Vamos terminar este Jornal da Tarde regressando a Santiago, onde a JPD promove a quarta edição da Universidade do Poder Local com a intenção de formar os jovens para uma melhor participação na vida política e preparar a juventude para a renovação. O presidente da juventude do MPD quer ver mais jovens nas listas para as autárticas deste ano. A abertura da Universidade do Poder Local esteve a cargo do vice-presidente do MPD Fernando Elísio Freire. Uma reportagem de José António dos Reis. Na abertura do evento, o vice-presidente do MPD Fernando Elísio Freire exortou a juventude de Cabo Verdeana a combater o populismo, a demagogia e a dar um combate em prol do fortalecimento da democracia. O dirigente Ventuinha alerta ainda que as eleições autárticas de 2024 é fundamental para a defesa da democracia. Por isso que todos democratas devem fazer uma frente ampla para notar para que populistas demagogos que a gente tem confiança para tentar tomar o poder. Para modo que também se prometa se nunca está tentando e se nunca faz um força para não defender a democracia também se prometa que o zé que é falta de democracia. Então é nossa responsabilidade estar juntos, estar unidos e estar forte para não fazer esse caminho, para não fazer esse luta, para não fazer esse jogo para a promoção. Hoje, não está abrindo a universidade, não está esperadamente a ser uma escola o momento que não está aprendendo, que não está promovendo aquele que é nosso valor de MPD. Participação juvenil e governação local, modernização administrativa municipal com foco nos recursos humanos, a autonomia e descentralização à visão do movimento para a democracia para os municípios e a governação municipal numa perspectiva de gênero. São os quatro módulos que constam desta quarta edição da Universidade do Poder Local. O presidente da JPD, Vander Gomes, sublinha que o evento visa capacitar e preparar a juventude para a renovação política do país. Os dados apontam que 80%, 70 e tal por cento, 80% dos jovens estão desacreditados no sistema político democrático nacional. Portanto, há que trabalhar, há que continuar a formar os nossos jovens, há que continuar a dar instrumentos aos nossos jovens para que, de facto, se mude o status quo. Mas também com esta formação, com este evento, queremos uma coisa bastante importante que é preparar os nossos jovens para a renovação política que queremos no nosso país. A Universidade do Poder Local, organizada pela Juventude do MPD, tem como lema uma agenda jovem nas políticas públicas. O presidente da Juventude do MPD reivindica mais representatividade dos jovens nas listas para as autárquicas deste ano. Demos que todos os partidos têm uma boa representação de jovens, porque somos mais de 60% da população. Estudos indicam que 72% da população está entre os 0 aos 34 anos, mais ou menos. Portanto, é assintomático de que devemos dar a boa representação à base, o segmento social maior que são os jovens. Vander Gomes, presidente da Juventude para a Democracia, JPD, mostrou-se ainda preocupado com o que considera de onda de populismo em Cabo Verde e defende que a formação é o caminho para se fazer face às ameaças à democracia. A presidente da Comissão Europeia anunciou uma nova ajuda ao Egito, desta vez no valor de mil milhões de euros em assistência macrofinanceira. Hoje é assinada a primeira parcela de mil milhões de euros de assistência, esta assistência que vai apoiar o programa de reformas no Egito e criar um ambiente empresarial mais forte, atraindo investimento e gerando emprego. Nos últimos 100 dias, o Egito e a União Europeia deram início a uma nova era na cooperação. O presidente egípcio e outros dirigentes europeus assinaram um novo acordo de parceria estratégica e global. Este acordo assenta em décadas de cooperação e de relações profundas com a União Europeia, a Europa é já o maior parceiro comercial e de investimento desta nação norte-africana, representando 40% no investimento direto do estrangeiro. A União Europeia está empenhada em prestar assistência financeira, investir em setores estratégicos e desenvolver as competências dos trabalhadores egípcios. pelo menos 30 pessoas morreram nas manifestações antigovernamentais no Quênia, de acordo com um novo balanço publicado hoje por uma ONG internacional. A organização chegou a este número com base em relatos de testemunhas oculares, informações publicamente disponíveis e registros hospitalares. As autoridades não deram qualquer explicação sobre este dia mortífero que ficou marcado em particular pela invasão do Parlamento por manifestantes pouco depois dos deputados terem votado um projeto de lei muito criticado que introduzia aumentos de impostos. As ONGs recusam a polícia de disparar munições reais contra a multidão reunida em frente ao Parlamento e apelam às autoridades kenianas para que investiguem rapidamente e de forma credível e transparente os abusos cometidos pela polícia. Depois de duas manifestações pacíficas em 18 e 20 de junho o terceiro dia do movimento lançado nas redes sociais para se opor ao projeto de orçamento para 2025 do governo liderado pelo presidente William Routot que prevê a introdução de novos impostos registrou vários incidentes violentos o presidente anunciou por isso a retirada do projeto de orçamento que deveria ser votado pelo Parlamento É o ponto final nesta edição noticiosa nós voltamos a encontrar-nos às 19h para o Jornal da Noite até lá fique com a rádio de Cabo Verde boa sintonia boa escuta mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile RCV o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora rtc.m rc.cv rtc.m rr rtc.m rtc.m rtc.m